Oi pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal, hoje um vídeo diferente para motivar você a começar a se exercitar. Voltei com as minhas caminhadas hoje, iniciou mais um mês de outubro, então vocês vão me acompanhar onde que eu vou caminhar, os lugares aqui na minha cidade e vou mostrar para vocês tudo. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês essa pracinha que tem aqui na minha cidade, que fica no caminho do parque onde eu vou caminhar. Vejam só, coisa mais linda. É um canto instagramável, não deixa de ser, né? E eu adoro essas coisas. Deixa eu mostrar para vocês o que que tem escrito nessa pracinha, que é um trecho de uma música do Netflix. Olhem só, que gracinha. Pessoal, estou mostrando o caminho já do parque, o qual eu vou caminhar. Aqui eles estão, sei lá, eles vão fazer algumas mudanças, não sei. Mas aqui normalmente sempre está cheio, né? Quadra de areia. Deixa eu mostrar para vocês que aqui tem muita área aconchegante para vir sentar com a família, com os amigos, tomar um matinho, um suco, enfim. Olhem só. Aqui vai ter mais uma área bem aconchegante, tanto para tirar foto, para vir aqui tomar um mate. Por que eu falo mate? Porque é no Rio Grande do Sul, né? Então, normalmente as pessoas se reúnem para tomar isso. Ou refri, cerveja, enfim, qualquer coisa. Aqui, ó. Já estou chegando no parque. Como vocês estão vendo, muita área verde, né? Super saudável. O rio, a água está bem suja, né? Que vocês estão vendo. Mas esse é o cenário, ó. Muito verde. Eu aqui, ó, caminhando já. Ali embaixo, o caminho, ó, está vendo? Ali também eu faço a trilhazinha. Deixa eu seguir mostrando para vocês mais lugares. Olha o campo. O campo é enorme aqui. Do parque. E aqui está o parque, gente. Maravilhoso. Tá? Maravilhoso, ó. Aqui tem gente até que se reúne para fazer churrasco, almoço, sabe? Tem esses bancos, essas mesas aqui. E o legal de tudo é que tudo é gratuito, né? Então, tem coisas que tem na nossa cidade que a gente tem que aproveitar, que a gente tem. Que é direito da gente usufruir. E é bem legal mesmo. Aqui, ó, tem mais uma área. Tanto para tirar foto, para se juntar com alguém. Tomar uma bebidinha. Família, amigos, né? Minha sombra. Então, bora caminhar, gente, ó. Bastante área verde. Enquanto eu caminho, eu vou mostrando para vocês. Olha só. Ai, se vocês pudessem sentir daí o ar, o oxigênio, o ar puro que tem aqui, gente. Ai, vocês iam sair do sofá e caminhar. Caminhar na rua já é bom. Mas em área verde é muito melhor, muito gostoso. Ai, faz um bem danado. Um bem danado. Ó. Agora eu vou aparecer e falando, senão fica estranho. Pessoal, eu de novo aqui aparecendo. Como eu estava falando para vocês, caminhar na rua é bom. Caminhar em esteira é bom. Mas em áreas verdes é melhor ainda, gente. Ai, é mais fresquinho. Sabe, um ar puro. Ai, você respirar esse ar é maravilhoso. Além de fazer exercício que é, caminhando, né? Andando de bike ou correndo, enfim. Então é muito gostoso. Eu tinha parado de caminhar. E eu me arrependo. Agora eu vejo que eu me arrependo muito. Porque estava caminhando, olha, era sagrado, cada dia. Só não caminhava quando chovia, eu estava muito frio. Mas se você vê que sempre tem um tempo bom para caminhar, Cara, caminha. Porque te faz muito bem relaxar a alma, a mente, né? E eu tenho um pouquinho de vergonha de gravar. Tá? Não é por isso que eu estou falando um pouco baixo. Mas eu vou perder esse medo. Por vocês, tá? Então, assim... O que eu estava falando? Eu me arrependo, sabe? De não ter tido essa consistência mesmo de caminhar. Mas a vida é assim. A vida é assim, pessoal. Eu não gravei mais porque tem gente olhando. Agora eu voltei. Então, pessoal, a vida é assim. Cheia de motivação e desmotivação. É claro que tem pessoas bem mais motivadas que eu. Bem mais motivadas que você. Ou você é mais motivado que eu. Ou você é menos motivado. Mas isso acontece. É normal a gente desmotivar e motivar. Desmotivar e motivar. Porque eu sei que eu não sou a única pessoa que às vezes eu desmotivo para fazer um exercício físico, qualquer outra coisa na minha vida. Mas o que eu coloco na minha mente é motivar de novo. Se eu me desmotivei, se eu não... Sei lá, me tratei com muito carinho, eu vou começar a me tratar. Vou começar a me cuidar mais. E tentar não desmotivar. Mas se eu vir a desmotivar, a fraquejar novamente, vai ter sempre alguma coisa dentro de mim que vai falar assim, não, vai se motivar de novo. Mas o que a gente tem que aprender é criar consistência. Porque a motivação é muito fácil. Foi difícil e fácil hoje. Porque eu estava mais de um mês e pouco sem caminhar. Fazer exercício, no caso. Aí eu voltei hoje para pensar, mas está calor, está isso, está aquilo. Mas eu lutei contra isso. Eu pensei assim, não, eu vou caminhar. Não, e que delícia. Eu pensei hoje, não, eu não vou caminhar porque está calor. Que delícia estar aqui. Agora eu estou mais refrescada caminhando nessa área verde, nesse vento gostoso, do que se eu ficasse em casa e continuasse reclamando que estava calor. Então, às vezes, é só a gente mudar o nosso pensamento, né? Pensar assim, eu vou pensar positivo e vai dar tudo certo. Porque se eu ficasse em casa e não quisesse caminhar hoje, como eu estava com vontade de fazer, eu não ia sentir essa brisa, essa delícia que é de caminhar aqui. E quem caminha e quem sente o prazer do exercício físico, gente, não é exagero meu. É verdade. Você acaba sentindo esse prazer. Agora eu vou parar de falar. Vou caminhar mesmo agora. Vou caminhar com mais intensidade. E aí depois eu volto e vou fazer mais uns videozinhos para vocês, tudo mais, do parque onde eu estou. Mas vocês estão vendo como é lindo? Olha só. Imagina se eu tivesse uma câmera. Uma câmera mesmo, né? Não só essa do celular. Para gravar com melhor qualidade. Vocês iam ver que é muito mais lindo. Ai, gente, eu amo estar aqui. Ai, vou dar uma corridinha agora. Pessoal, a minha corridinha é tirinhos. Não é... Ai, nossa, correr que nem uma louca. Porque eu não sou atleta. Né? De chegar nesse nível. e correr. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Mas agora não. Ai, meu Deus. Mas é tão bom correr, né? Olha, eu vou correndo assim só. E aí? Sabe? Aí caminho. Aí corro. Ai, mas o que eu mais cessa é correr. Não, desculpa. O que eu mais cessa é caminhar. Do que correr. é isso. Não sei se a câmera tá focando bem, mas na outra... No outro lado tem os pets, os dogs. Eu preciso filmar isso. Que eu amo, né? Tava muito longe os cachorros pra filmar nitidamente e o meu zoom não é o dos melhores, né? Mas eu acho que eu vou colocar nesse vídeo, nesse vlog. Não sei, vou ver. Vou tentar botar o final, pelo menos. Vamos ver, gente, como é que eu vou fazer. Ai, ai. Eu vou parar de caminhar ali por... Bom, seis horas eu quero voltar pra casa, né? Porque eu quero daí... Eu sempre bato esse número de caminhar uma hora. Às vezes passa. Ai. Às vezes passa, mas pelo menos uma horinha, né? Uma horinha por dia, gente. Ou sei lá. Ai. Meia hora por dia já é... Já tá top. Mas voltei com uma hora mesmo, né? Tchau.